Em novembro, os fãs das protagonistas de Malhação Viva a Diferença poderão ver o que aconteceu com as garotas após uma passagem de tempo de seis anos. Uau, é muito tempo à frente! Elas estarão vivendo em 2024! A Globo anunciou a estreia da série As Fife para o dia 12 de novembro, com sete meses de atraso e gerando o burburinho danado em torno do que está por vir na trama. A produção original do Globoplay terá cenas explícitas de relações homoafetivas. Após o romance e com direito até beijo lésbico na TV aberta entre Lick e Samanta, o público verá as duas em novos relacionamentos com mulheres. Uma Morte reunirá as cinco amigas depois de um tempo afastadas. O Notícias da TV traz agora um resumo caprichado do que vai rolar na nova série derivada da novelinha Tim. Antes, aproveite pra curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal! Desde o fim da primeira exibição de Malhação Viva a Diferença, a Globo encomendou ao autor a fazer a produção de um spin-off para contar o que aconteceu com as cinco garotas que protagonizaram a trama. Exibida entre 2017 e 2018, a história voltou ao ar em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, que interrompeu as gravações do núcleo de dramaturgia da Globo. Seis anos vão se passar desde o último encontro entre Licka, Tina, Benê, Ellen e Keyla, o que aconteceu em 2018. Assim como na trama exibida na TV, a série vai apostar na emoção para reunir as cinco amigas. Em 2017, o parto do filho de Keyla dentro do metrô foi o elo que fez nascer a amizade entre elas. Dessa vez, a Morte da Mãe de Tina acarta na manga do autor para colocá-las juntas novamente. O primeiro capítulo de As Five vai mostrar que a amizade criada na novela teen acabou se enfraquecendo ao longo do tempo. Cada garota seguiu um caminho, e elas chegaram a ficar anos sem se falar. A produção vai mostrar que as meninas deixaram de lado os dilemas da fase adolescente para se aventurar na vida adulta. Após conseguir avançar nos relacionamentos pessoais, Benê, a jovem com autismo, ficará sem rumo na série. A garota descobrirá que o namorado, Guto, é gay e deixará de viver com ele. No spin-off, o público verá que o namoro dos dois engrenou, e o casal chegará a morar junto por anos. Entretanto, a revelação do pianista fará com que a estudante saia de casa e vá morar com Lika. Porém, Benê logo conhecerá Nem, personagem de Tales Cabral, que é vizinho de sua amiga, e ela se envolverá com ele. Já seu ex também encontrará a paixão ao lado de um rapaz. Vale lembrar que, sem malhação, Guto teve a sua sexualidade colocada à prova por alguns de seus amigos, já que ele não costumava ceder às investidas das meninas. Outra personagem do universo homoafetivo é Lika. A garota que engatou um romance com Samanta no final da trama, que está sendo reprisada às tardes na TV, sentirá grandes dificuldades para se encaixar no mercado de trabalho depois de ter abandonado três faculdades. A filha de Marta também vai terminar o namoro com a personagem de Giovanna Grigio. No spin-off, ambas vão aparecer com novas namoradas. Depois de conseguir fazer com que seus pais superassem o preconceito e aceitassem seu relacionamento com Anderson, Tina vai viver uma crise no casamento com o rapaz. Após eles terem decidido morar juntos, no último capítulo dessa temporada de malhação que estamos vendo na Globo. Já a Ned Ellen ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade americana, mas não tem certeza sobre as suas escolhas. Kayla, a mãe adolescente, não terá mais a companhia do pai, Roney, para criar o filho Tonico. Ela terá acabado de ser demitida e ficará no maior perrengue para pagar as contas de sua casa. Ao final da sua primeira exibição, em 2018, Viva a Diferença se tornou a versão de Malhação com maior audiência desde 2009, o que rendeu para a trama o Emmy Internacional Kids na categoria Séries. O engajamento nas redes sociais sobre a trama juvenil e o sucesso foram dois dos motivos para a criação das séries Five. Assinando novamente o roteiro, o autor manteve certo mistério ao explicar que o foco da história é mostrar a chegada do grupo de meninas à vida adulta, sem adiantar os pormenores do que está por vir. O sucesso do spin-off parece ser tão certo que o próprio roteirista revelou que já trabalha na segunda temporada de As Five. As gravações estão planejadas para o começo do ano que vem. Os episódios da primeira temporada de As Five serão disponibilizados seminalmente todas as quintas no Globoplay. E aí, você vai acompanhar a continuação da saga de Benê, Lika, Keila, Ellen e Tina? Pode apostar que nós estaremos de olho em tudo o que vai rolar em As Five. Até o próximo vídeo, tchau!